Olá meus amores, tudo bom? Gente, hoje o vídeo é o meu relato de parto Eu demorei pra vir gravar esse vídeo Porque tá... Tô... Comecei a me organizar Agora com o Wesley, com os horários Dele, e eu tô aproveitando Que ele tá dormindo, já faz um bom tempo Que ele tá dormindo, eu já fiz comida Já passei roupa, já fiz várias coisas Então eu tenho que fazer esse vídeo rapidinho antes que ele acorde E... Eu já havia gravado o relato de parto Que ficou muito grande e eu quis fazer um vídeo Menor, porque senão demora muito pra subir Pro YouTube Bom gente, como vocês sabem, como vocês estão vendo Aí no título do vídeo E pra quem me acompanha nas minhas redes sociais Sabe que o meu parto foi Prematuro, né? Que o meu bebê Veio antes do tempo Então eu achei muito interessante Eu fazer esse relato de parto E fazer com calma Porque eu sei que eu vou Tá ajudando algumas Gestantes, né? A você aí a... Até um pouco mais de atenção com relação aos médicos Que eu acho que são muito negligentes Eu acho que o meu médico foi um pouco negligente Até um pouco mais de atenção também Na hora do parto Quando você for ganhar o seu bebê Então Eu espero que Eu consiga falar direitinho Espero que eu consiga me expressar bem Que vocês consigam entender Mas se vocês tiverem Já adianto pra vocês Se vocês tiverem qualquer dúvida Deixem nos comentários Que assim que der eu respondo pra vocês Eu não tô tendo tempo ainda, gente Mas assim que eu tiver um tempinho Porque o meu marido tá trabalhando direto Mas assim que ele tiver uma folga Eu vou parar pra entrar no meu canal E responder todos os comentários Desde o vídeo da apresentação do Ezio Desde os outros vídeos que eu mandei antes Que eu já não tava tendo tempo de comentar De responder os comentários Bom, vamos lá, gente Vamos começar No dia 3 O Ezio nasceu no dia 4 de agosto, né E no dia 3 de agosto O meu dia foi normalzíssimo Eu Só tava sentindo Como eu já vinha sentindo Há mais ou menos um mês A minha barriga enrijecia Ficava dura, né E eu senti uma dorzinha no pé da barriga Mas eu já vinha com essa dor há um mês Mais ou menos E o meu ginecologista Falou que era normal Porque era o meu bebê Pegando, crescendo E pegando peso Então Pra mim tava normal, né Eu havia Ido na última No último pré-natal No dia 27 de julho E eu havia relatado Pra ele No pré-natal Antes do dia 27 de julho Então Ele falou que era normal Então era normal Porque eu Totalmente inexperiente Mãe de primeira viagem mesmo E eu já tava Já vinha sentindo dores Há algum tempo Mas ele me disse que era normal O Ezio tava crescendo Tava pegando peso Enfim E na segunda-feira No dia 3 de agosto Foi um dia normal Foi um dia que eu saí Pra entregar meus produtos Que eu Como vocês sabem Eu sou maquiadora, né E vendo meus produtos Meus cosméticos Maquiagem Enfim Tudo freelance E eu fui entregar Numa cidade vizinha Aqui da minha Na cidade de Santos Que tem que atravessar Balsa e tal E eu só achei estranho Gente Que eu fui de ônibus Até o centro da cidade Do centro da cidade Uma amiga minha Me levou de carro Até os outros destinos Que era até um pouquinho longe E eu achei muito estranho Gente Que eu sempre ficava apertada Pra ir no banheiro Quando eu pegava o ônibus Porque da minha casa Pro centro da cidade É mais ou menos Meia hora Meia hora e quarenta minutos De ônibus E eu sempre fiquei apertada Sempre foi muito difícil Andar de ônibus Quando eu tava distante Porque eu sempre fiz muito xixi Mesmo antes de estar grávida Porém esse dia Eu tava Foi insuportável Eu tava com muita dor Na barriga mesmo Minha barriga doia O ônibus Estava no buraco Minha barriga doia E muito apertada Pra fazer xixi Eu acho que o Ed acordou Vamos ver se ele vai resmungar de novo Bom Se ele resmungar Eu pego ele Então Nesse dia Foi ruim Assim Nessa segunda-feira A única coisa de anormal Que eu senti Foi essas dores na barriga Quando eu dei de ônibus E muita vontade De fazer xixi Assim Muita mesmo Tava muito apertado A minha bexiga Tava enchendo muito mais rápido Mas eu já sabia Que o meu filho Tava encaixado Tá Eu vou falar isso pra vocês Porque eu não fiz Diário de gravidez Da semana 29 A semana 33 Que foi a semana Que eu ganhei ele Porque Não deu tempo de fazer Gente Eu ia gravar até Nessa segunda-feira Nesse dia 3 de agosto Mas não deu tempo Eu falei Bom Eu ia gravar Nessa semana Eu ia gravar O diário de gravidez Na semana que eu ganhei ele Então como não deu tempo Eu vou Relatar pra vocês Quando eu fui No último pré-natal O médico constatou Que meu filho Já tava encaixado E eu fui No último pré-natal E a gente tava com 31 semanas Fui duas semanas Antes de ganhar ele Não Uma semana antes E Ele Tá chorando Gente Ele tá aqui E ele tá mamando Tá Espero que vocês Não se importem Mas Se você tá gestante Você vai ver Que quando você tiver O seu bebê Você Eu mesma não me importo Onde eu tô Eu coloco o peito pra fora E dou mamar pro meu filho Que eu não vou deixar ele Com fome E ele dormiu super bem Então ele deve estar morrendo de fome Bom gente Então continuando E aí quando eu fiz O pré-natal No dia 27 de julho O médico constatou Que ele já estava virado Que ele já estava encaixado E eu perguntei Se aquilo era normal E ele me falou Que os bebês Geralmente viram Quando estão perto de nascer Então eu achei Meio que negligência dele Porque ele sabendo Que o bebê Só vira Quando está perto de nascer Eu acho que era pra ele Ter me dado um toque Não sei Ou ter já me dado Uma injeção Pra amadurecer O pulmãozinho do meu filho Porque ele Ele tinha que ter Imaginado Ele como profissional Ele tinha que ter imaginado Porém não foi isso Que aconteceu Mas graças a Deus Deu tudo certo Meu filho Eu tô super bem Então gente Um dia Voltando a um dia antes Eu senti essas dores Mas normal gente Fui fazer minhas entregas Levei meu notebook Pra arrumar na casa Dessa minha amiga Que foi me buscar Porque eu tava sem notebook Já tinha um tempo E voltei pra casa Cheguei em casa Mais ou menos por meados De seis e meia da tarde Lavei minha louça Fiz o que tinha que fazer E fui mexer no meu canal do Youtube Porque eu tava sem notebook Já tinha um tempo Como eu falei pra vocês Já tinha um tempo Que eu tava sem notebook E tava sem poder acessar meu canal E aí Por volta de oito e meia Meu esposo chegou Eu fui tomar um banho Não quis jantar Porque eu comi muito Na casa da minha amiga Eu comi muito no almoço Comi somente uma manga Tomei meu banho E fui dormir Por volta de onze e meia Gente Quando deu meia noite Meia noite dez Mais ou menos Meia noite quinze Por aí Eu acordei muito Muito apertada Pra fazer xixi Fui ao banheiro Depois novamente Com dez minutos novamente Depois com dez minutos novamente Então eu fui de dez em dez minutos No banheiro Assim muito Era muito apertada E eu já não tinha posição pra dormir Eu já tava dormindo sentada Há muito tempo Eu enchia de travesseira Assim em volta de mim E dormia sentada Porque eu não tinha mais posição pra dormir A... Bom, gente Eu achava que era a minha coluna Eu tava sentindo dores Eu já vinha duas semanas Com muitas dores Nas costas Mas na região É do quadril Então eu achava que era A minha lombar Como eu tenho um problema Crônico no ciático Na lombar Eu falei Bom, deve ser minha lombar E não era Já era Ele mandando sinais De que ia vir antes do tempo Mas eu não soube identificar Ahm... Oi Oi Mamãe tá contando É, como foi É, a mamãe tá contando Pras meninas É É, a mamãe tá contando Como foi Filho, seu parto Bom, gente Então Quando foi meia-noite e meia Mais ou menos Eu fui ao banheiro novamente E quando eu deitei Eu procurando uma posição Pra ficar Um jeito pra ficar de lado Eu senti uma dor Um pouco mais aguda Gente, eu não me lembro Onde Eu não lembro se foi na barriga Se foi no pé da barriga Mas eu senti uma dor E aí eu fiz Ai, né Dei uma gemida assim Um pouquinho mais alto Na mesma hora O meu marido acordou E perguntou o que foi Eu falei Não, nada Eu senti uma dor Um pouquinho mais forte E aí A gente já sentia Que o Que o Ed Ia vir antes do tempo, né Porque eu sentia Sentia muitas dores Minha mãe falava Que isso não era normal Que nunca viu Uma gravidez Por uma gestante Sentia tantas dores Na barriga e nas costas Então a gente Mais ou menos A gente já sabia Tanto que nesse dia Na segunda-feira No dia 3 de agosto Eu começando com meu marido A gente falando Sobre as coisas Que ainda tinha que terminar De preparar Pra chegada do Hésio Ele Desculpa, gente Ele ainda falou Gente, vamos correr logo Com isso Porque Eu Tô achando Que esse menino Vem antes do tempo Gente Deixa eu dar uma focada aqui Porque eu acho Que esse menino Vem antes do tempo Minha mãe também Minha mãe havia sonhado Por vezes Que meu filho Vinha de 7 meses E eu sonhei Uma vez Também Então Bom É nessa hora Que eu senti Essa dor mais aguda Ele passou a mão Na minha perna E falou O que que é isso Ele sentiu Um olhadinho Na minha perna E eu não tinha sentido ainda Quando ele falou O que que é isso Gente Eu dei um pulo Da cama E aí Quando eu levantei Eu senti Uma aguinha escorrendo Mas era pouca coisa Mas eu senti escorrendo E aí Em seguida Eu corri pro banheiro Assim Quando eu levantei Eu senti essa aguinha escorrendo Eu fui ao banheiro Eu fui até o banheiro E E E aí E aí A minha bolsa estourou Realmente Quando eu sentei no vaso A minha bolsa estourou E aí Foi aquele Aquele Vucu-vucu A gente Foi aquele auê Eu falei pro meu marido Falei Rodrigo Do banheiro Eu falei pra ele Falei Minha bolsa estourou E agora Falei Bom Liga pro meu pai E chama minha mãe Então ele ligou pro meu pai Ligou pro pai dele E chamou minha mãe Que mora do lado Que mora aqui Do lado da minha casa E eu fui arrumar as coisas Pra levar pra maternidade Porque Eu não tinha arrumado ainda A minha mala Eu só tinha feito A malinha dele E eu não tinha arrumado A minha ainda E Eu fui pegar as coisas Correndo né gente É assim É bem complicado mesmo Quando Vem assim Antes do tempo Porque Eu não tava comendo Minhas coisas não estavam prontas Mas Saí catando tudo Enfiando dentro da mochila Peguei os exames e tal E aí Depois De uns 20 minutos Que minha bolsa estourou O tampão caiu No meio da sala Mas enfim Deu tempo de eu tomar banho Me depilar Tudo direitinho Meu pai chegou por volta Minha bolsa estourou Uma meia noite e meia Meu pai chegou por volta De uma hora da manhã Meu pai mora um pouco longe Da minha casa Meu pai chegou por volta De uma 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 10 e 15 da manhã E nós Entramos no carro Então foi eu Meu pai Minha mãe E meu marido Entramos no carro Com destino Ao hospital Da nossa cidade Santo Amaro Não era Não era onde Eu ia ganhar ele Eu Eu já tinha visto A maternidade Onde eu ia ganhar ele Que era em Santos Na maternidade São Lucas Mas a gente Ficou com medo De ir até lá Porque eu já saí Com contração De casa Já estava Sentindo contrações De 10 em 10 minutos Então É A gente ficou com medo De não dar tempo De chegar na maternidade De Santos É E aí fizemos A nossa oração Entramos no carro Oramos E fomos Cheguei no hospital De entrada Assim A médica começou A me atender Duas horas de dia A gente ia tentar Segurar ele Por mais No mínimo Dois dias De dois a cinco dias Porque o pulmão dele Não estava amadurecido Ainda não estava prontinho Né E aí eu falei E a minha mãe Contestou e falou Mas ela não tem água Na bolsa Tem como manter Uma criança Dentro da barriga De uma mulher De uma mamãe Sem água Ela falou que tinha como Primeiramente A gente tinha que cortar As contrações Porque eu estava tendo Contração Mas não tinha dilatação Primeiramente A gente vai cortar As contrações E aí a gente Segue Segue Né Da continuidade E aí É A minha mãe ficou Bem nervosa Porque ela Ela Eu nasci prematura Também Eu nasci de oito meses E ela também Teve esse mesmo problema Ela quase morreu No meu parto Só que o meu parto Foi cesariana Né O duésio foi normal E ela ficou muito Preocupada E ela falou Com a médica Ela falou Tenho certeza Que pode Tal Enfim Gente Aí ela Dei entrada Na minha internação Meu marido Desceu E deu entrada Na minha internação E eu subi Fui pra Acho que é o lugar Onde as mulheres Quando vão ganhar Ficam Que é um quarto Com outra Com outra gestante E tem as salas de parto Tem a sala de parto Sala de parto natural Sala de parto Normal E a cesárea Eu não sei Gente Se é ali Mas deve ser ali Deve ser Logo quando eu subi Logo que eu subi Já me medicaram Eita que preguiça Olha aqui gente E aí logo que eu subi Já me medicaram O primeiro medicamento Que me deram Foi uma injeção Pra amadurecer O pulmão dele Uma injeção Muito dolorida Na bunda Depois me colocaram Tipo um soro Mas ela falou Que não era um soro Ela falou Que era um medicamento Pra que nem eu Nem ele Pegássemos infecção E Em seguida Começaram a me ministrar Dois comprimidos Comprimidinhos amarelinhos De 20 em 20 minutos Pra cortar as contrações O que não aconteceu Gente Porque eu cheguei Com contração De 10 em 10 minutos E depois só foi Diminuindo o tempo E aumentando a dor Tá Então de 10 em 10 De 8 em 8 De 5 em 5 De 10 em 3 Eu fiquei sofrendo Lá gente Foi Foi muito Pra mim foi muito Sofrido Eu vou falar rápido Pra o vídeo Não ficar muito Comprido Foram 9 horas De trabalho De parto E A médica Depois que eu subi Ela só foi me ver Mais uma vez Ela foi Ver As contrações Ela viu Que eu continuava Tendo contração Mas ela falou Que o remédio Poderia demorar Um pouco Pra fazer efeito Mas que faria efeito E não fez Gente As contrações Só foram aumentando A intensidade Diminuindo o tempo Por fim Trocou o plantão A 6 e meia Troca o plantão 6 e meia da manhã Troca o plantão O médico O novo plantonista Eram dois médicos Nenhum dos dois Foram me ver Porque Tava no meu prontuário Que eu tava medicada Pra cortar as contrações Mas eu sentia Muita 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 dor Gente Muita dor E assim De duas em duas De três em três horas E a enfermeira Chefe Lá plantonista Ia me ver E falava que Aquelas dores Iam passar Minha mãe ficou muito nervosa Minha mãe ficou muito aflita Minha mãe Ficava pedindo Pra elas irem até lá E ver o que tava acontecendo Porque se eu tava medicada Porque não tava cortando a contração E aí a enfermeira falou Que tinha até oito horas Pra esse remédio fazer efeito E foi muito sofrido Gente Foi muito sofrido Porque Elas falavam pra eu não fazer força Então Eu não fiz força Pra Pra Né Pra ajudar Eu não andei Então eu não fiz nada Nada do que uma mulher Quando vai ter parto normal Que não Tá até Tá tendo contração E não tem dilatação Faz Que é andar E na bola Né Aquela bola de pilates e tal Nada disso eu fiz Porque Meu filho não podia nascer Naquele dia E depois eu descobri também O porquê Que eles não queriam Que meu filho nascesse Naquele dia Ele nascesse lá Porque não tinha vaga Na UTI neonatal E eles achavam Que meu bebê Ia ficar na UTI E não tinha vaga Então eles falaram Que não podiam Por fim Eles quiseram Me transferir de hospital E Aqui na Baixada Santista Não tinha nenhum hospital Que tivesse vaga Na UTI neonatal E eles Iam Cogitaram De me transferir Para São Paulo Mas não transferiram Porque não deu tempo Porque meu filho Queria vir ao mundo Naquele dia Ele é um guerreiro Ele é insistente Eu já sei que ele vai ser Um menino de atitude Porque ele quis vir naquele dia E ele veio naquele dia No dia 4 de agosto Bom gente Então quando foi mais ou menos Umas 8 e meia da manhã A enfermeira A nova enfermeira Plantonista Que entrou às 7 Foi ver Fazer o exame de toque Ela constatou que eu estava Com 6 dedos de dilatação E ela falava Mamãe não faz força Mãezinha você Seu filho não pode nascer E eu não fazia força Toda vez que vinha uma contração Eu sofria ali Mas eu não fazia força E era muito engraçado Porque eu não tinha mais nada Eu não tinha mais nada De água na barriga E o ex Tava só o ex Dentro da minha barriga E era muito estranho Assim porque Quando ele se mexia Eu sentia perfeitamente Porque só tinha ele Dentro da minha barriga E aí eu sabia Que toda vez que ele se mexia Ia vinha uma contração Então quando ele se mexia Eu sabia que vinha uma contração E foi muito sofrido Gente doeu muito Mas graças a Deus Meu parto foi normal Gente Se você tem dúvida Entre o parto normal e cesariana Claro que eu nunca fiz um cesariana Mas eu tenho experiências De amigas E até da moça Que ficou no mesmo quarto Comigo Que fez cesariana Gente parto normal O neném saiu A dor acabou Gente assim mesmo Saiu o neném As contrações acabam Acaba a dor E no mesmo dia Você já pode andar Você já pode tomar seu banho Tá É muito bom Gente parto normal É muito bom É Eu tô querendo fazer um vídeo Pra relatar Falar assim Sobre o parto normal Porque foi o que eu tive Né E aí eu sei que eu posso te ajudar Se você tá em dúvida Em que parto ter Eu posso te ajudar É Bom gente Então quando foi 8h30 da manhã A enfermeira foi lá E viu que eu estava com 6 dedos de dilatação E falou pra eu não fazer força E eu continuo sofrendo As contrações diminuíam Eu já tava 8h30 da manhã Eu já tava com contração De 3 em 3 minutos Tá E era muita dor Era muita dor A dor ficava mais ou menos 1 minuto e meio E Foi bem ruim Oi Que foi Ele tá com cólica Oi Bom gente E aí eu fiquei sofrendo com dor Até Por volta Assim Eu continuei sofrendo com as dores Né Depois das 8h30 que ela foi lá ver Eu já Eu continuei sentindo dor E ela falou que Não faz força Mãezinha Seu bebê não pode nascer Né Como eu falei E aí Continuei sentindo aquelas dores horríveis Aquelas dores muito fortes Ah tá O meu marido ficou Comigo Tá Depois Quando deu mais ou menos Umas 10 horas Umas 9, meia 10 horas Eles falaram que ou a minha mãe Ou o meu marido ficava Não podia ficar os dois Porque estavam os dois Até então comigo E aí eu decidi que o meu marido ficasse Porque até então Por causa de De transferência E tal E porque minha mãe tava muito nervosa Gente Ela tava muito nervosa E eu fiquei com medo dela passar mal Então eu preferi o meu marido Porque meu marido Por mais que ele tivesse aflito E tal Ele não transmitia aquilo pra mim A minha mãe Tava muito nervosa E passava pra mim Ela Era nítida Eu fiquei com medo dela passar mal E aí O meu marido ficou comigo o tempo todo E Gente Eu não me lembro A partir de que horas foi Mas Eu comecei a sentir As contrações Contração E no final Uma ardência Que Na vagina Que já era Né A cabecinha dele saindo E aí Eu comecei A Acho que eu Ou apertava mais o meu marido Ou eu gemia Gritava muito mais alto E aí o meu marido foi E Olhou, né Quando ele olhou Gente Eu lembro assim Que ele olhou E falou A mão pra aí que eu já venho E foi falar com o médico Aí ele chegou no médico O doutor Raul O nome do médico é o doutor Raul E falou Doutor Tem como o senhor ir ver minha esposa Porque eu acho que A cabecinha do neném tá saindo Ele falou isso E o médico foi na hora, né O médico entrou De plantão sete horas da manhã E não tinha ido me olhar Não tinha ido me examinar Nada E quando meu marido falou isso Ele foi rapidinho Gente, o médico só olhou E fez o exame de toque E falou Gente, essa criança tá nascendo Gritou pelas enfermeiras Falou pra elas prepararem A sala de parto As enfermeiras vieram Queriam que eu fosse Andando Pra sala de parto E ele deu um grito nelas E falou que eu não podia levantar Que eu não podia levantar De jeito nenhum Aí elas falaram Pra eu ir pra cadeira de rodas E ele falou Qual é a parte Que ela não pode levantar Que vocês não entenderam Traz a maca E aí elas trouxeram a maca E eu fui de maca Pra sala de parto E a sala de parto Era praticamente do lado Do quarto onde eu tava Gente, isso foi Eu não lembro bem a hora Deve ter sido por volta De dez e vinte Dez e vinte e cinco Por aí Porque Na sala de parto Foi muito rápido Eu só deu tempo De eu me ajeitar Mesmo, né De eu colocar as pernas Do jeito que tem que ficar E fazer força E meu filho nasceu Às dez e trinta e nove Então, meu filho nasceu No dia quatro de agosto Terça-feira Dia quatro de agosto De dois mil e quinze Às dez e trinta e nove Da manhã De parto normal Ele nasceu super bem Gente, ele já saiu chorando Da barriga E fazendo xixi Tá? E aí, gente Toda vez que uma criança nasce Tem um pediatra Na sala de parto O pediatra analisou Meu filho Olhou meu filho Pelo pezinho Pela pelezinha e tal E falou que meu bebê Não tinha trinta e três semanas E sim Trinta e cinco semanas Dois dias O que foi maravilhoso Gente, foi ótimo Meu filho nasceu super bem Ele nasceu com Dois quilos Duzentos e vinte Quarenta e quatro centímetros E Ele não precisou Ir pra UTI Graças a Deus Tá? Mas ele teve que ficar Dez dias no hospital Ele ficou na UCI O antigo berçário do hospital Também é uma unidade de tratamento De bebês Mas Não é a UTI É uma Com menos gravidade Vamos dizer assim E aí ele ficou Dez dias Ele ficou por volta de cinco dias No Vapojet Porque ele nasceu com Um leve desconforto respiratório E ficou dez dias tomando antibiótico No décimo dia Ele recebeu alta Ele recebeu alta No dia quatorze de agosto Uma sexta-feira E ele ficou dez dias Tomando antibiótico Porque falaram Que ele Pegou uma infecção no sangue Devido a ter ficado Muito tempo na minha barriga Sem água Então Gente Eu te pergunto Como que a médica Queria segurar meu filho De dois a cinco dias Na barriga sem água E ele Por ter ficado nove horas Pegou uma infecção no sangue Então Eu não sei Pra você que tá gestante Vê bem no hospital Que você vai ganhar seu bebê Vá conhecer a maternidade Porque eu fui conhecer a maternidade Onde eu queria ter ganhado O Hésio Que foi em Santos Mas infelizmente O Hésio veio de modo natural Ele veio no tempo dele E eu já saí de casa com contração Então eu fiquei E não só eu Como meu pai Minha mãe E meu marido Achamos melhor não ir pra Santos Porque a gente tem que atravessar a balsa E a balsa de madrugada É de uma em uma hora E a gente saiu de casa Um pouco da manhã Mas teria dado tempo sim Se eu tivesse ido Pra maternidade de São Lucas Teria dado tempo E o meu parto Teria sido muito mais rápido Se eu tivesse feito força Mas como eles falavam Que eu não fazer força Porque meu filho Não podia nascer naquele dia Eu não fiz força Mas se eu tivesse feito força Ele teria nascido muito antes Bom, gente O meu relato de parto É, foi isso Meu filho nasceu super bem Teve que ficar esses 10 dias na UCI Gente, eu tô querendo fazer vários vídeos Eu tô querendo fazer vídeo Relatando como foi meu pós-parto Que eu não tive resguarda, né? Que fala, não tive Porque eu fiquei 3 dias no hospital No terceiro dia eu tive que ir embora E depois dos outros 7 dias Eu vivia lá Eu chegava no hospital 7h30 da manhã E saia 10h da noite Porque eu tinha que ir embora Senão eu dormia lá Mas infelizmente eu não podia Então eu quero contar essa experiência Também pra você De como foi ter um bebê prematuro Dos primeiros dias dele No hospital Como a gente fez Como eu fiz pra ele pegar o peito Como foi a iniciação de amamentação E tal, tudo direitinho Só que o que me falta ainda é tempo Mas eu vou organizar tudo direitinho Meu marido vai começar a ficar mais em casa E aí eu vou conseguir fazer Mais vídeos pra vocês E contar toda essa experiência Que eu passei Principalmente você, né? Se você acabou de ter um bebê prematuro Nossa, gente Eu tinha muitas dúvidas Eu pesquisava muito no YouTube Eu procurei muita coisa Sobre bebê prematuro Mas assim O que eu mais achei Foi só relato de parto O cuidado com o bebê prematuro Eu não achei muita coisa não Achei até um canal de uma moça Que eu me inscrevi Que foi o Gêmeos Mas foi só isso Ela não tem muito vídeo relatando Ela tem um vídeo só Relatando como foi tudo E eu quero fazer também um vídeo Relatando como foi os primeiros dias Depois eu quero fazer um vídeo Falando como foram os meses, né? Como foi a chegada dele em casa Como são os cuidados Porque um bebê prematuro Ele requer um pouco mais de cuidado De que um bebê que nasce de nove meses, tá? Bom, gente Mas é isso Esse é o meu relato de parto Ah, tá Meu marido ficou o tempo Meu marido ficou o tempo todo do meu lado Tá? Ele ficou tanto na sala de pré-parto, né? Na quarta de pré-parto Como na sala de parto Ele viu o nascimento do Ézio Tanto quando o Ézio nasceu Colocaram ele em cima de mim Bem rapidinho, assim E aí eu passei a mão nele E aí já levaram ele pra 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 pesar Pra fazer todo o procedimento E aí eu falei pro meu marido Vai lá e fica perto dele E Ele nasceu super bem Graças a Deus Ele tá aqui Meu anjinho Tá aqui, ó Acabou de mamar Tá aqui Depois eu vou fazer um vídeo Quando eu fizer um vídeo Falando como foi o mês dele E tal Primeiro mês Segundo mês Eu mostro ele pra vocês Né, filho? É Eu tô sofrendo um pouquinho Com cólica Ele tá tendo cólica Vou relatar tudo pra vocês Falar o que eu tô fazendo Como foi o primeiro dia no pediatra Eu vou relatar tudo pra vocês E ele é um amor, gente Mas ele é muito esperto Eu quero contar tudo também Assim, como ele é Porque eu sei que vai de cada criança Bom, gente Mas esse é o meu relato de parto Eu espero que vocês tenham gostado Se você tiver qualquer dúvida Ou se você quiser deixar qualquer 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 coisa, gente Deixa aí nos comentários Que assim que der eu respondo pra vocês Obrigada pelas meninas Que me mandaram várias mensagens de carinho Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo meu canal do YouTube Gente, eu leio todos os comentários de vocês É que eu não tô podendo responder ainda Mas eu li todos Todos os comentários que vocês colocam, gente Eu leio No vídeo de apresentação dele Eu coloquei um videozinho que eu fiz pelo celular Nem foi um vídeo pra apresentar ele, gente Pra vocês Mas eu fiz um videozinho dele Aqueles eram os primeiros dias de vida dele Ele tava com mais ou menos uns 15 dias de vida Ali naquele vídeo E... Eu recebi muita mensagem de carinho, gente Muito obrigada Eu fico muito feliz com esse carinho que vocês têm Por mim e pelo meu filho, tá? E... Esse é o meu relato de parto Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 meninas Tchau Obrigado.